oi gente tudo bem a gente está indo para Porto Alegre e a gente resolveu fazer um vlog para vocês a gente já almoçou e a gente tá aqui onde sombrio? sombrio no japonês a gente parou para almoçar aqui e abastecer o carro, dá oi vida, oi, dá oi mãe, oi, tá comendo pirulito agora a gente vai seguir viagem e quando é que a gente está indo? já falei? agora a gente está seguindo viagem e quando a gente chegar lá eu gravo mais um vídeo para vocês e aí e aí E aí e aí Oi gente, a gente já chegou, já fechei o pinotel e agora a gente tá aqui, ó, e a gente vai adjuntar. É verdade, e aqui dá o pessoal, ó. Depois eu mostro mais um pouco pra vocês. É verdade. Ai! Ai! O que aconteceu? Dá oi Oi Dá oi Dá oi sim, dá tal tal O que é aquilo lá? Vamos no Applebee's Bom gente, agora a gente está aqui no Applebee's E a gente vai jantar E depois a gente vai dar um giro no chão E aqui está o pessoal Dá oi Manda ver esse vídeo Diz, quantos vão matar lá para ela aparecer no cabelo? Eu também tenho um papel de 200 200 200 200 200 300 300 300 200 200 300 300 300 Outro que? Outro 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 Atende o Nino Tu viu o regato e perguntou? Vi Oi É a... Dá oi Dá oi Dá oi Ui Dá oi Batir Não Não Quer o Nati Fê Ui Vai pegar o Nati A CIDADE NO BRASIL Cadê o nacho? Cadê o nacho? Oi gente, a gente está aqui no Bourbon Shopping e agora nós vamos nos separar porque o Rubenzinho vai para o jogo do Grêmio e as mulheres vão... Chodumique 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 E depois eu vejo se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês, ele vai ver se consegue filmar alguma coisa para vocês lá E é isso, até mais É uma sua maior fada, hein? Anda lá, olha lá, olha lá Vocês estão prontos para se divertir? Sim Foi muito fraco, eu perguntei se vocês estão prontos para se divertir Chodumique Tem isso também Poxa, você também pateta? É, estou pronto para rodar Tá legal, pode ligar Uuuu 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 O que é isso? Aplausos Oi gente, infelizmente o nosso vlog já chegou ao fim, a gente já chegou em casa, já dormiu, já acordou e como o vídeo ficou muito curtinho, a gente vai mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez lá, né Vida? Né Então, é isso Então é isso Então sigam acompanhando o vídeo pra ver o que a gente fez de comprinhas lá Vai mostrar agora as tuas comprinhas, mostra as tuas comprinhas Tá Eu comprei essa saia na Riachuelo, foi R$69,90 Foi qual shopping? Foi bom shopping, eu acho Foi bom, acho que é Comprei essa camiseta também na Riachuelo Nossa, ela é bonitinha pra gente Foi R$35,90 Lindo Comprei essa bolsa de praia, também na Riachuelo Ó, que lindinho a bolsa, saco de palha Ó, foi R$39,90 E comprei esse boné E comprei esse boné Que foi? R$39,90 também na Riachuelo Ó, mostra bem o detalhe dele Uh, metade de coqueiro Aqui na ponta, eu não sei Nossa E na livreria Cultura No... Iguatemi, acho que era Não, era no Bourbon também Acho que já era no Iguatemi não Não, era no Bourbon também Não, era no Bourbon também É, no Bourbon Eu comprei esse livro Uma página de cada vez Que é tipo um diário Cada dia você escreve o que tá pedindo aqui E eu achei bem legal E foi R$24,90 Uhum Ah Gente, eu esqueci de mostrar a melhor compra da viagem Vocês não deem bola Porque ela tava no meu pé Ah Ah Que bonitinho Que linda mamãe Esse ziplão de oncinha Eu também comprei na Riachuelo Foi R$99,90, eu acho Eu tava há muito tempo procurando um E eu achei esse aqui Foi muito amor Eu acho que eu vou dormir com ele hoje Não? Ah, isso dorme na casa do cachorro Pode ser Tá? Então... É lindo, né, gente? Olha a coisinha mais rofa Da marca Poo 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 É a marca das roupas da Yeshua É? Não conheço É? Poo E eu ganhei do meu amor Essa camiseta De folha De folha De folha De folha Foi na... Parece pinha, não parece? Não sei É bonitinha Tem esse detalhe vermelhinho aqui por dentro Ela foi R$39,90 O presente E essa bermuda Verde... Não sei distinguir que verde que é Que homem é dão pônico Tá verde Tá verde aqui Então é verde Foi R$69,90 Um detalhezinho do bolso aí atrás É um amor, né? Muito amor Dá Dá Certo Esse aqui? É isso Ui Ai, eu comprei as camisas do Grêmio, né? Do pai Mandei lá, vou mostrar O presente do papai Comprei as coisas lá na arena Que a gente foi no jogo do Grêmio Então eu comprei Uma camiseta E aí, tu filmou lá? Pra mostrar pra pessoal? Filmei Depois vai estar também no... Ah, viu? Vai estar no vlog também Então é isso A parte da arena Que é bem linda Tá, tô cansando meu braço De ficar com o preço assim Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Do vlog Se vocês gostaram Deem um joinha aqui embaixo Pra ajudar na divulgação E se inscrevam no canal Que provavelmente vai ter mais e mais vlogs Tá? Isso? Isso Joinha? E aí? Então tá, beijo Até a próxima Tchau Até mais Tchau Tchau Então Vamos lá.